Aí, eu digo, o que é que eu vou fazer, rapaz? Aí tô uma inquietação, inquietação, inquietação. Até que um dia, que um jogo CSA e Rembo do Berlim do Pará, né? Eu tô no estádio Rebelé, ali pra fazer a decupagem do lance, pra ficar aí correndo pra televisão pra mostrar os gols. E editar, né? É. Aí eu tô falando, quando entra o CSA, entrou Jacózinho. Eu digo, é ele! Deu um salto, quase arrebento os dois joelhos. Por que é ele? Porque o Pita, do São Paulo, tinha feito um gol maravilhoso. E a imprensa cobrou a convocação do Pita ao Evaristo de Macedo, por aquele gol. Aquele gol era antológico. Então, o cara que foi um gol desse, que tem realmente uma tradição, tem que ir pra seleção. Aí o Evaristo de Macedo disse uma frase que ficou perdida. Perdida. Dizia, gol pro gol, eu chamava Jacózinho. Aí ficou perdido no meio daquela entrevista. E nem eu. Quando entrou o Jacózinho... Você lembrou? Eu lembrei, porque Jacózinho, no jogo anterior, era aquele jogo mata-mata, né? Jacózinho ter jogado contra o Remo lá em Belém do Pará. Era uma falta contra o CCA. O jogador bateu a bola, carimbou a zaga, voltou pro Jacózinho. Jacózinho era muito habilidoso, rápido, uma velocidade incrível. Aí ele saiu carregando a bola da faixa intermediária do CCA. Foi. Aí o jogador veio em cima dele. Ele deu o drible. Dois vieram, saltaram. Ele deu a bola pro baixo, saltou por cima. Foi. Esticou pro Miguelzinho na ponta direita. Ele deu o voltão de Jacózinho. Emendou. Emendou. Golaço. Rapaz, golaço, golaço. O dia é Jacózinho. Eita, mas ele é ele. É ele. Agora, agora, o personagem é ele. E a história? Como é que é? A Globo não pediu pra você trazer um personagem pra Copa? Não, mas o personagem... Mas precisa falar alguma coisa. Aquela história, né? Uma coisa que a pessoa observa em TV é que não é só o engraçado. Não é só o bom humor. Tem que ter informação. Aquilo é uma reportagem. Claro. Sim. Aí eu me lembro que no outro dia... Irônica, diga-se de passagem, né? No outro dia eu fui na casa do Jacózinho. Jacózinho é um cara ídolo do CCA. Mas que nunca deu menor atenção a dinheiro. Porque ele foi um cara praticamente criado ao Léo. Ele perdeu mãe, pai. Foi criado pelo avô paralítico. Ele se sobreviveu. O cara é o melhor... O John Klimber. É o tipo Klimber. É verdade. O Jacózinho sobreviveu a princípio... Quem disse que a vida não sorrir para o John Klimber. O Jacózinho sobreviveu a princípio carregando feira no carrinho e lavando o carro na feira de Aracaju. De Aracaju. É mesmo? Bom, aí vem a história dele. Vamos botar o Jacózinho. Como isso, Jacózinho era ídolo do CCA e morou em uma casa paupérrima. Essa era a melhorzinha. Era numa rua, quando chovia, alagava. E essa era a melhorzinha. Era a melhor. Entendi. E o corredor era tão estreito que não cabia uma cadeira de frente da outra. Eu comecei com ele, assim, a gente bem de bando. Tinha que sentar de lado, né? De lado. Aí eu falei, Jacózinho, eu tô com uma ideia. A história é essa, essa, aquele outro, o seguinte. O que é que você acha? Eu acho que ele não tem o que perder. Ou vai ser arretado, ou vai ser um desátil. Nós achamos que ele não vai voltar, mas ele não é essa. Vou fazer isso, eu topo. Vamos lá. Aí a emenda é muito melhor do que o soneto. Por quê? Quando eu resolvi a história, aí eu vou fazer. Seleção Brasileira. Ele é varista, a frase é varista. Na Seleção Brasileira, ele ia jogar em Recife. Recife é a capital vizinha de Maceió. Aí eu levei ele pro estádio. E lá tinha, vamos dizer, uns 10 meninos. Inclusive o de bicicleta. Aí o Jacózinho disse, não. Aí eu falo, pô, você foi, Jacó em Varista, tem essa chance, essa oportunidade, você acredita. Até vou, sim, eu sou jogador, que é da nível de seleção. Foi mais ou menos assim. Aí eu disse, mas tem uma coisa, eu acho. A seleção vai jogar em Recife. Recife é tão perto que eu vou pra lá de bicicleta. Aí pegou a bicicleta do menino. Para. E aí a garotada começou, é, é, é. Jacózinho é nosso rei. Porra, a matéria ficou. Virou uma meme. Porra, ele pegou a baixa e foi embora. Hoje em dia a gente chama de meme, né? Meme, meme. O cara virou meme. Virou mania, né? Virou mania. Rapaz, e virou mania mesmo, porque os que queriam duas matérias de Jacózinho por semana. Puta. Que explodiu. Eu lembro. Explodiu. Você teve um jogo, mas, assim... Teve um jogo do Jacózinho no Maracanã, velho, com o Zico. Você tinha umas ideias legais, mas eu tô percebendo que você sempre se fodia. Porque você tinha que ficar criando mais coisa. Então é bom que era o negócio. Você conseguiu transformar o Jacózinho no ídolo nacional. Mas ele que favorece. Era um personagem. Não, entendeu? Um jogo, eu nunca mais vou me esquecer, cara. Eu, eu, pagava um pau pro Jacózinho. Olha que loucura. Ele jogou com o Zico, com os caras da seleção no Maracanã. Foi a despedida do Zico. O que que foi aquilo? Teve um jogo comemorativo. O que que foi aquilo? Despedida do Zico da seleção? O que que foi? A manchete lançou a operação, era uma coisa assim, Z. Que era a volta do Zico. A manchete foi decisiva pra comprar o passe do Zico. Pra trazer o Zico de volta da Udinese, da Itália. Então era aquele que é de jogo. Então a Globo inventou o Projeto Jota. Que era o Projeto Jacózinho. E eis que, aí a coisa parece uma coisa perdida. Mas, vê como é curioso. O Jacózinho recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo CCA e Cruzeiro. Então não podia jogar a próxima partida do CCA, que era em Campinas. Então ele ficou livre. Apareceu um empresário doido. Ela disse, Jacózinho, vou pro Rio, vamos tentar fazer isso. Tem um jogo do Zico. Não tinha chance de zero. Entendeu? Imagina. Mas aí Jacózinho foi assistir um jogo. Era Vasco e América, o Vasco e Bangu, no Maracanã. O povo não prestava atenção ao jogo. Só mesmo. O povo prestava atenção ao Jacózinho na equivocada. O cara virou uma febre, tá ligado? Caraca, bicho. Aí o Austin Rodrigues, inteligentíssimo Apolinho. Grande Apolinho. Percebeu, mandou chamar o Jacózinho pra ir comentar com ele o jogo. Então pronto. Não se falava em outra coisa no Rio de Janeiro, naquele momento, a não ser o Jacózinho. E o povo não olhava o jogo. Olhava o Jacózinho. Só o Jacózinho. Eis que, às dez e dez e pouco da noite, toca o telefone. Mas caduto, você tem que estar aqui amanhã de manhã. Nossa. Digo, como? Se o Jacózinho parou o jogo. Caraca. Então, vamos tentar botar o Jacózinho. Vamos ver como é que você foi. Eu quero que você faça essa entrevista. Entrevista com ele. Aí quero matéria dele ainda no Globo Esporte. Meu Deus. Pô, tem Maceió. Naquela época. É, não chegava tão rápido assim, é. São quase 30 anos, né? Acho que é quase isso. Mais de 30 anos. Tinha menos gol. 33, 34 anos. Mais ou menos isso, né? O que acontece? Eu digo, e agora? Como é que é a passagem? Como é que você mandou a passagem? Não, não tem como ter passagem. Como não tem? Ué, você vai vir como? Naquela época, a passagem vinha com autorização via... Era a Telex. Telex. PTA, PTA, PTA. E Telex. Lembra o PTA? Sim. Aí o Carbonão, né, Bolo? Isso. Carbonão. Mas o cara mandava, autorização... Eu lembro que o nome era PTA. Qual é o código do PTA? É verdade, é. Lembra isso aí? É verdade. E não tinha nada de ex. Aí eu digo, e agora? Fudeu. Se vira, Márcio. Aí eu ligo pro pobre do gerente da Transbasil, o Baracho. Como se vira? Mas eu liguei pra ele. Baracho, ele tá no seguinte. Tem essa história todinha, eu tenho que pegar o voo amanhã. Da madruga. Da madruga. O primeiro voo que tiver da... Acho que era Transbasil na época. Aí ele disse, Márcio, eu vou pro aeroporto e embarco você. Você conhece. É mesmo? Você conhece a história de alguém que já viajou sem passagem? Não conheço. Você está olhando pra ele? Não conheço. O Baracho me borrou no avanço. Não tinha lugar. Você foi sem passagem. Sem passagem. Botou no piloto. Aí ele disse o seguinte, olha, chega lá, tu me manda autorização. Eu digo, mando. Eu embarquei sem passagem. Ele foi lá, o lugar que tinha no avião, ele me colocou. Mas ele botou naquele banquinho do meio, entre o piloto. Não, foi até com o passageiro mesmo. Mas botou. Aí chega lá. Tinha lugar sobrando, meteu ele lá, sem passagem. Metei lá. Aí o que acontece? Eu chego, fui entrevistar Jacozinho, que está no hotel. Você deu o nome dele aí? Ele não trabalha mais em companhia aérea, não. Só pra lembrar. Não, Baracho. Ele pareceu aposentador. Não, o cara quebrou um galho. Ah, que bom, né? Ele já trabalha na companhia aérea. O cara sensacional. O cara foi... O cara foi... Hoje é difícil. Hoje o cara não faz isso. Hoje é impossível. Vai botar sem passagem, sem nada. Ah, às vezes se precisar. Como de você? Sem TTA. Sem TTA. Com dinheiro, arma aí, é uma beleza. Ah, sim. Aí é outra história. Aí tá grande. Acontece. O cara foi da boa vontade. Vai no avião da Fábio aí, levando coisas. Isso vai mesmo. Isso aí. Isso vai. Meu amigo. Atrás daquela parede pode estar acontecendo tanta coisa que a gente nem imagina. É verdade. E quando existe gente, tem merda. Aí tem a história do seguinte. Aí eu chego, vou direto. Vou da Globo, pego a equipe e vou fazer o Jacozinho no hotel. Porque a matéria tem que entrar no meio dia. Eu cheguei lá, o quê? No Rio de Janeiro. Três da manhã. Às horas. Não, porque às cinco e pouco da manhã eu saí de Maceió. E tem aquelas paradas. Eu não tinha voo direto. Então, chegou direto pro hotel. Aí, quando eu tô entrevistando o Jacozinho, que manda pra lá, toca o telefone de novo. Era o Washington, manda o Jacozinho pra almoçar com o Jorge Lau. Jogelau, presidente Flamengo. Jogelau. Aí, Jacozinho vai. Quando chega num restaurante, aquela figura, quer dizer, que o pessoal ignorava praticamente, chega e não foi o contrário. Porque o Jacozinho entrou num restaurante fino, foi aplaudido. Aí impressionou. Pô, ele era o Obanço. Não, eu lembro. Você não lembra do Jacozinho? Eu não lembro, cara. Caralho, muita hora. É desse tamanho. É que viralizou mais no Rio. Viralizou mais no Rio. É o Brasil todo, hein, velho? É o Brasil todo. Não, mas é que o Rio, a Globo, o Globo Esporte era um pouco diferente, né? É verdade. Aqui era um e lá era outro. Jacozinho ficou desse tamanho, nariz de porronca, voz de criança. Nariz de porronca. E uma figura inteligente, que era inteligente. É povão. Espírito do povo mesmo, né? E relativamente do serente, que era um garrinho contemporâneo, vamos dizer assim. Sem habilidade evidente. Era piada, era mais piada. Era mais piada. Mas era mais piada. Jogava pro Carioca, jogava. O mal foi Jacozinho ter levado a série de vocês e descobertos aos 29 anos de idade. Na tarde pra caramba, porra. Se ele fosse jogador de velocidade, quer dizer, a meio tempo vai passando, você vai perdendo um pouco essa velocidade. Mas se ele, porra, fazia tudo. Tudo que era errado, Jacozinho bebia. Tomava uma cachaça. Maravilhoso. Hoje tem um monte, assim, não joga bola. Mas rapariguinha ele bebe. Se Jacozinho é descoberto desse jeito e tem juízo aos 22 anos, não tava rico. Não tinha que demorar. Bom, mas vamos pra história de Jacozinho. Aí o Elal ficou encantado. Ele se levou, Jacozinho. Vê como as coisas vão acontecendo, rapaz. Alça todo o destino. Aí eles foram, levou ele pra concentração onde estavam os jogadores. Aí que estavam os jogadores, era Maradona, Falcão, por aí afora. Era esse time. Era esse time. Jesus. Aí o Jacozinho chegou ali devagarzinho, aí entrou no jogo de baralho com 10 minutos. O cara acostumado, só jogava baralho naquela concentração do CCI e por aí afora, né? Ganhou os caras. Era divertido. Os caras gostaram dele. Vai, Jacozinho pro campo. E eu não tenho autorização. Eu sou da Globo. O jogo é da manchete. Sim. Mas essa história da gente... Cara, quando o povo gosta da gente, isso não tem preço. Não tem preço. Você consegue qualquer coisa. Eu fui entrando. Eu fui entrando com equipamento, com tudo. Porque eu não fui votar no vestiário. Aí foi onde tem o momento extraordinário que eu obrigo o Maradona a comentar Jacozinho. Para. Exatamente. Maradona. Maradona. Cumprimenta. É o grande ídolo brasileiro. Jacozinho. Aí ele, sem entender nada, aí vai e cumprimenta Jacozinho. É bem um pouco de banda assim, mas já comentou Jacozinho. Nossa, velho. Quem é Pelé perto de Jacozinho? É, nego. Aí vai pro jogo. Aí vai pro jogo. Tá lá o time do cacete do Brasil. Eu lembro disso aí, cara. Rapaz, eram os amigos do Zico. Vindo do mundo. Acho que Romenig também. Não, esse jogo foi foda. Era só craque. Quando esse maluco entrou em campo, você não tá ligado. O Maracanã veio abaixo, meu irmão. Foi. Primeiro o povo já gritava Jacozinho e Jacozão. Jacozinho era ele e Jacozão era eu. Então eu entendi com a história. Que as matérias repercutiam muito. É, eu lembro. É isso que eu olho para o banco de reserva. E tá Jacozinho, assim, tremendo com as pernas. Digo, meu Deus. Eu e o Inácio Torres, outro cinegrafista maravilhoso. Aqui eu devo imagens fantásticas e parcerias maravilhosas. Aí eu digo, Jacozinho tá ali nervoso tudinho. Eis que, telê, bota Jacozinho em campo. É, eu tenho. Sai Falcão e pra Jacozinho. Digo, velho, tu acha pouco. Eis que, Maradona faz o lançamento. Jacozinho aparece, domina. Passa pelo bec, dá um... A gente chama do Nordeste de dearrudeio. Aqui é... Meia lua, meia lua. Meia lua daqui e pega de cá e faz isso. Maravilhoso, maravilhoso. Diz o cinegrafista, o Márcio Torres, que não sabia, nessa hora, se filmava o Jacozinho comemorando ou eu. Porque eu entrei em campo também. É, Márcio Torres. Aí a gente entrou... Porra, era uma loucura. Já passou tudo. Muito louco. Por melhor que você imaginasse o sonho que você tivesse, aquilo tava melhor, entende? E tudo começou na piscina com a tua filha. Isso, é isso. Olha onde foi parar o bagulho, velho. É? Entendeu a dimensão? Que engraçado. Não é, tô. No Jacozinho, eu falei, Jacozinho é nervoso. O Jacozinho tava nervoso. Olha só. O nível de responsabilidade do Jacozinho. Eu estava nervoso, com medo que não me botassem pra jogar. Já pensou? Ele queria jogar. Ele queria, não. Ele tava louco. Então, era a oportunidade da vida dele. E um maracanã lotado gritando o nome dele. Foi demais isso aí. Qualquer um jogador experiente, talvez tremeça em uma situação dessa. Ele não. Rapaz, ele ia fazendo um outro gol, que era uma coisa antológica. Ele jogava bem, usava tanto a pé direita como a pé esquerda, chutava forte com as duas pernas, driblava com a mesma habilidade. Então, ele vai pra cima de três jogadores do Flamengo, ele dá um toque aqui, dá retoque com a outra perna. Com isso, ele já passou por dois. O que ele ia passar por três? O terceiro, que ia ficar de frente pro gol. Eu me lembro que o Júlio César, um ponteiro, foi, deu-lhe uma bicuda no calcanhar. Arrebentou ele, né? Porra, que Júnior deu um esporro nele. Como que você faz isso com o garoto e tal? Se o Jacózinho faz aquele gol, nego, esqueça. Júlio César zagueiro? O Júlio César era ponteiro, mas tava recuado. Ah, não lembro disso. Entendeu? Tava recuado. Era o que chamava... É, chamava o... Eu lembro do Júlio César zagueiro. O Rigueira. Não lembro. Entendeu? E o Zagueiro também era bom. Eu lembro do Júlio César que perdeu o pênalti na Copa de Júlio César. Eu também lembro do Júlio César zagueiro. Eu lembro do Júlio César zagueiro. Mas perdeu o pênalti. Ah, tadinho, pô. Mas no jogo do Flamengo, né? Então, rapaz, ele era incrível. Jacózinho foi tudo isso. No outro dia, aí o Zico ficou puto, né? Porque no outro dia, as manchetes eram... Tirou o foco. Exato, tirou o foco. Tirou o foco. Zico e Jacózinho dão show no Maracanã. Quer dizer, o show jamais é só do Zico, né? O Zico passou um ano, dois anos brigado com a Globo por conta desse negócio. Foi, foi, foi. Não sabia que ele tinha pegado pilha, não. Agora depois ficou amigo do Jacózinho. Pegou pilha mesmo. Pegou? Porque na verdade... Ficou bravo, né? Mas no lugar dele, quer dizer... Eu reconheceria, mas na brincadeira, fecha pra mim. Aí eu divido o bolo tudo com você, carioc. Você vai lá? Se eu não me falo, a memória era a despedida do Zico? Não, era a volta dele, era a melhor. Ah, era a volta? Era a volta do Itágua. Eu jurava que era a despedida dele na seleção, porque foi em 87 isso aí, provavelmente, não foi? Foi em 86, ele jogou a última Copa, que ele perdeu o pênalti também pro Bates. Foi ódio, ódio mortal. Isso foi tão marcante que quando fez 30 anos, a Globo reservou o Maracanã e levou o Jacózinho. Eu vi essa matéria. Eu tava tão nervoso, ele perdeu o pênalti e eu vomitei. Foi mesmo? De nervoso. Deu uma vomitada, eu falei, porra, bicho.